Fala galera, fala papai. E o Botafogo, foi apenas um tropeço? Não. Arthur, Arthur Jorge, preste atenção. Não começa com essas doenças de português, pô. Não começa. Tu tava direitinho. Tu vai começar a inventar o quê, cara? O time tá certinho, tá direitinho, a defesa. Primeiro que você bota o zagueiro no jogo, o zagueiro no jogo. Para com essa porra. Pô, esse é o titular, você reserva, acabou. Se o cara for mal levar a casa, eu tento entrar bem, tudo bem. Mas, pô, não começa com esse negócio, não. Outra coisa, por que tu tirou o lateral direito? Não é essas coisas todas, mas por que tu tirou o lateral direito? Por que que você tirou o lateral direito e trocou? E o cabeça de área? Você se esbou, mas você se esbou. Se esbou com tal de... Com tal... De o Romero. Acho que é o Oscar Roberto. Não, meu amigo, não inventa as rações. Faz o sítio tão simples, humilde, direitinho. Mas só você ir na televisão, você botar outro. Botar o dono e dar fogado. A torcida do Botafogo, ela não é trouxa, não, cara. Tu perdeu esses pontos, porque você tá a termosia. E com termosia, tu vai se estrepar. Apesar que esse árbitro foi lá grandes coisas, eu não vou falar de arbitragem, não, que tu faz isso. Deixa o diretor levantar. Primeiro, mantém o time que você tá na cabeça. Não inventa jogador, não inventa jogador, não inventa quanto time que ele joga. Tiquinho. Tinha que ele tava com a cabeça, tava com a cabeça bonita. Eu fiquei sentadinho, quietinho, pra ele voltar a jogar e jogar bem. O resto, é levar pro tapetinho e deixar a torcida resolver pra você. Oscar, preste atenção. Aqui não é Portugal, aqui é Rio de Janeiro. Arthur. Arthur. Oscar, Arthur. Oscar, Oscar. Você, porra, é muito oportunista. É muito oportunista. Você, porra, vem, papai. Muito oportunista. Amigo, é simplicidade de botar o time no Botafogo. O time é certo, o time é bom, o time vai chegar. O time vai chegar. Se você não inventar, você vai chegar, se o time você não inventar. Agora, por favor, ative o timezinho, direitinho, com os jogadores que você já sabe e já tem na cabeça e para de inventar zagueiro. O grandão é bom, mas é reserva. Bom é o outro. Jogar junto com quem? Com quem? Com o melhor zagueiro que tem no Brasil no momento. E hoje vem, os outros meios. Eu falei, não é ouvir, eu vou falar o quê? Até lá. Atenção, fogão. As coisas já tá ali, tudo. Primeiro já funciona lá pra trás. Obrigado, galera. Obrigada, Rio do Rio. Obrigado. 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 Obrigado.